MWASAN SIMBA YAYENNE MWASAN SIMBA YAYENNE ESTAR SENIKA SULIDA BAKAR MANA LEUS LATUGA TUSHA FA BUBA COTALAS FARANKUNDA RAI SHISHIT ZOSO WANJI NA POR DO SOLO NGOJABU UJUS SUMA URU ASSIN QUE NA BRILHIA TENEM ME DO DERITO ACABU CURPU SUMA FUGO EU COSANGHI RAPIAN NGANA GUANTA SU CONTUNA TRATAN NA CINTALE ME DO ESCINUSAM PURIDIMBAGUE ABO IKIL RINGER COMPENSA CASA ABO IKIL DAMA PUS TRANINHA PENSAMENTO POR ACUN CASAO CHUBAN A CHUBAN Y PAR MAÑA DE NOITI QUI ESTABA YA NA PRISON COMPENSA CASA Y A SUÑOS CON TAS SUÑA QUI LES SON PAVO NGANA GUANTA SU CONTUNA TRATAN NA CINTALE ME DO ESCINUSAM PURIDIMBAGUE NA CINTALE ME DO ESCINUSAM PURIDIMBAGUE HAIYA NGANA NA VISTA MUJU BIBIMAMBERA NA TRATOU CU RESPITU CA SUMA HUNDRECE ABO PAMBI CA SUMA CARO LUGADU NA NGANA MOSHU CO SUMA KILIS DE FUZET NA TRATOU CU CARINHO ATENSON HABEM INJARGO SUÑA PUINA NYAMANSON TURORO ROGO TOCA BUDENYA HABEM INJARGO SUMA 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 Uma antiga, homem com a corretta, uma fila A boca faz aquilo, tipo se papel que a tarrafila Ora que me sessou a nota pila, pila, pila Pensa, buna, duro sim com o ex-budadio Pensa, buna, maltratando o ex-budadio O ex-budadio, o ex-budadio, o ex-budadio O ex-budadio, o ex-budadio, o ex-budadio A boa e que ele vingue, compensa casa A boa e que ele dama, postraia pensamento Ora com o casal, chuba na chubi E para amanhã de noite, quem estava lá? Na prisão, pô, pô, picham Na prisão, de amor Que sonhos, contas suyas, quiles são pavô Cara, cuenta, suas contas, tratam assim Tenei medo e sinamos, são pôr e vim a ti Tenei medo e sinamos, são pavôs